Olá pessoal, eu sou o Nelson Rick Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje mais uma adenda para o mundo nebuloso. Aí o Misty World está em alta, sempre com super super atividades, super super masmorras. Um jogo MMORPG fantástico pessoal. O que é que eu trago aqui hoje? Mais uma masmorra daquelas que nos dão itens para fazer algo. Quase todas as adendas que eu tenho mostrado ultimamente são esse tipo de masmorras que nos dão itens para fazer algo. Lembro-me daquela masmorra do Warcraft que nos dava cola para fazer a mochila. Depois a última adenda que fiz para este jogo foi ali a dos javalis que nos dava cristais de ferro para fazer a besta de fusão de batalha. Uma delas que neste caso era o besouro de ferro. Já tenho pessoal, já consegui os ferros suficientes e já tenho o meu besouro de ferro. Agora estou a lutar para conseguir mais uma besta de fusão, neste caso para o vagalume. Que a besta, digamos que o besouro de ferro era nível 45 e o vagalume é nível 50. Para isso eu preciso de floritas. Pois é, tem ali outros itens que são, digamos, itens coletáveis para quem escolheu a profissão de colher plantas. E eu não escolhi essa, eu escolhi a distração de pele. Portanto, eu tive que comprar realmente essas plantas lá no trade, no mercado. Mas pronto, já tenho as plantas, só me faltam mesmo as floritas. São precisas de 16 floritas e acho que só tenho 5 ou 6, ó pessoal, isto vai demorar. Mas pronto, vamos mostrar então uma das missões que nos dá como prémio florita. Tem também ali outra que se faz em equipe que dá florita, mas a dificuldade pelos vistos é alta. Já estive ali a chatear ali o pessoal para fazer, mas acho que é mesmo difícil. Portanto, é melhor deixar ficar e ir pegando uma por dia que já não é nada bom. Assim mais demora, pessoal. Vamos, 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 vamos conectar. Oba! Já fiz as negras. Ai, ai, ai. Onde está? Já estavas na zona do login e nem reparei. Portanto, cá estou eu, onde é que eu estou, pessoal? Estão na praça da Cidade da Pedra. Onde é que fica esse raio? Esse raio, dessa raio de masmorra, fica no canto nordeste, aqui do mapa, onde fica a Cidade da Pedra. Ou da Cidade da Rocha, ou chamem como quiserem. Vamos aqui montar o meu cabelinho. Estou indo para o leste. Estou no centro da Cidade da Pedra. Agora estou indo para o leste. Para o leste da Cidade Sul. Neste caso, norte, Inglaterra. Norte. 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 Em Cidade. Portão leste da Cidade. Saí pelo portão leste da Cidade. Agora vou andar para nordeste. Vou pressionar a letra D e a letra W, ao mesmo tempo, para andar em diagonal para nordeste. Tem ali o meu cabelinho que está a morrer à fome. Está de... Deixa lá. Tenho mais quatro para invocar. Portanto, que cidane. Pronto, pessoal, vamos então andando aqui para nordeste. Antes de mais, quero agradecer aí a pessoal que me tem ajudado. imenso aqui, Azura o grande Jonathan que me tem aqui ajudado em muitas das tarefas e mostrados mapas a Helena é o Percy que tem realmente também acompanhado aqui em muitas das aventuras, a Nick claro, sempre a Nick a dar a dar medidas de como fazer aquela missão ou aquela tarefa também, obrigado pessoal pronto, eu entrei aqui vocês reparem bem, se eu pressionar Shift e a busca à direita está aqui entrada para colinas verdes eu fui sempre em diagonal, meia volta pressionam Shift e a busca à direita para conseguir encontrar a entrada das colinas verdes encontrando e entram e vão sempre para leste e ao tempo que vão andando para leste pessoal vão fazendo Shift e busca à direita para tentar achar ali a entrada da caverna aqui tem aqui alguns monstros um bocadinho pouco aconselhados a gente vai dar uma boa como eu fique com uma bala um cavalo, e cargo com dois três metros um cavalo, e cargo com dois três metros um cavalo, e cargo com dois N PC e um cavalo, e cargo com dois e um cavalo, e cargo com três 5.658 5.650 O meu caminho vai ter que mover. Vamos continuar então a andar para leste. Pessoal, aqui tem um monstro, tem um bzzzzzzz. Parece um abrilhão que é de nível 55, monstros de rodela e tu vais voar, que é uma coisa feia. Vamos sempre para leste. Shift e busco à direita. Meia volta vou carregando para ver se acho um pé de rodela ou não. Queres ver? Mal. Ali. Aqui. Sempre para a direita. Aqui no dia desta velocidade. Entrada na caverna. Entrada na caverna. Entrada na caverna. Cortou e para sul. Para leste. Para sul. NPC. Um teletransporte para o buraco de minhocas. Mas aqui, pessoal, é uma tarefa que só se pode ser feita em equipa. E se vocês conseguirem passar este labirinto e derrotar ali o verme feião, ganham também cristais de ferro. Se vocês quiserem ultrapassar aí rapidamente este processo de conseguir rapidamente cristais de ferro, se tiverem uma equipa, aqui é uma boa para conseguir. Embora não seja assim tão fácil quanto eu. Isto digo eu. Ele serve de um bocada porrada, eu só estou franquinho. Me dá para sul. Agora vamos para leste. Por favor. Neste cruzamento, se eu for para sul, pois temos ali uma bifurcação que dá a mais duas teletransportes para duas tarefas, que é uma é para o labirinto. A outra é para uma tarefa de equipa de cinco. Acho eu que gasta seis pontos de aventuras, que eu nunca lá fui. O labirinto já fui. O labirinto também dá coisas para o medalhão de nível 55. Eu estou no nível 54, nem disse. Aqui para norte, pessoal, está aqui mais, posso mostrar, mais um teletransportador para uma tarefa de lobos que eu nunca fiz, mas também dá o item que eu quero. Dá floritas, mas tem que ser em equipa e é uma tarefa um pouquinho difícil, eu nunca a fiz. Vamos para sul. Continuando para leste do cruzamento. E agora para norte, temos aqui finalmente o teletransporte para o clube de bolhas, que é o que vamos ver hoje. O teletransporte para o clube de bolhas. Vamos ver aqui a instrução. Normal. Vá para a expedição. Três pontos de expedição serão reduzidos para cada passagem bem sucedida. Se não houver pontos de expedição suficientes, você não poderá obter experiência e recompensas. Você tem seis pontos restantes hoje. Descrição. Vamos ver a descrição. Um, acho que o teletransporto é uma mazbota de expedição. A mazbota está no nível 55 e pode ser acessada no nível 50. A dificuldade é normal. A mazbota pode ser trocada por turita para fazer a vista difusão do vagalume e outros estens e recompensas de valor de experiência. Aqui está. Vamos ver aqui para o tradutor a ver se o tradutor está aqui. Se os meus tradutores ultimamente, pessoal, digo-vos uma coisa. Andam a ter muitas férias. Os jovens não querem trabalhar nem por nada. Parece que não vou ter grande sorte, mas... Descrição. Descrição. Um, deseiro, destruir. Um, ideograma de ponto final. Não pega, o trator não pega, porquê? A mazbota está no nível 55 e pode ser acessada no nível 50. A dificuldade é normal. A mazbota pode ser trocada por turita para fazer a vista difusão do vagalume e outros estens e recompensas de valor de experiência. Um, deseiro, destruir. Um, ideograma de ponto final. Não te esquece. É melhor esquecer que ele já tem aqui o trator hoje. Mas, basicamente, o que é que é esta mazbota, pessoal? Eu vou explicar como expliquei ali na altura à Helena. Que, realmente, isto aqui, pessoal, é, digamos, se vocês lembrarem-se do jogo da velha, com nove quadrados, três em cima, três no meio, três em baixo, estão a ver este mapa. Nós, para conseguirmos passar de um quadrado para o outro, temos de conseguir pedras. uma pedra, digamos, especial para colocar num teletransportador para nos levar para o próximo quadrado, basicamente. Qual é o objetivo? Nos, digamos, nos quadrados à volta, digamos, se vocês lembrarmos do jogo da velha, no quadrado um, dois, três, que é o que fica no norte, o quadrado quatro, seis, que é o que fica nas laterais, e o quadrado sete, oito, nove, que são os três de baixo, cada um desses quadrados vai ter um slim chefe. Esse slim, pessoal, dá-nos, para além de dar-nos a pedra, vai-nos desbloqueando o tal cubo de bolhas. O objetivo, depois de nós conseguirmos matar esses oito slims que ficam à volta, podemos ir para a casa do meio, digamos, o quadrado cinco, desafiar o imperador slim. Só é possível desafiar o imperador slim se tivermos, antes, matado os oito slims anteriores. O que é que eu vou fazer? Vou começar a matar logo o slim maliente. Quando eu entrar, vou entrar no canto superior esquerdo desses nove quadrados. Portanto, eu vou derrotar esse slim e depois vou para sul, depois volto e para sul, depois vou para leste, depois volto e para leste, vou para norte, volto e para norte e acabo para oeste. Ou seja, vamos contornando a casa cinco. Nunca se esqueçam, são nove casas, cada uma das nove vai ter realmente um chefe. Só podemos encontrar o imperador slim na casa cinco quando derrotarmos as oito casas. Vamos ver como funciona na prática. Deixa-me ver como é que eu estou. Ok. E eu vou usar já aqui, vou usar aqui já o meu bichinho. O meu... O meu besouro da fé. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau.